Veículos roubados em São Paulo e Rio de Janeiro são desmontados lá e tem as peças vendidas aqui em Goiânia. A polícia esteve em oito lojas de peças usadas lá na Vila Canaã e o dono de uma delas acabou preso. Policiais da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos cumpriram mandados de busca e apreensão em oito estabelecimentos de peças de veículo. O objetivo é combater uma organização criminosa que atua na compra e venda de peças de veículos automotores por meio de furto e roubo, além de lavagem de dinheiro. Existe um núcleo muito grande em São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás. Então nós temos pelo menos 30 indivíduos envolvidos. Hoje, a operação de hoje, ela atingiu oito lojas de peças e uma agência de turismo que a gente suspeita seja utilizada para lavagem de capitais. Diferente do que acontecia no passado, quando os veículos eram furtados ou roubados em Goiânia, agora essa prática criminosa acontece em outros estados. Eles atuam diretamente nos furtos e roubos que estão ocorrendo em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, não apenas eles adquirem o produto desse furto e roubo, como eles participam ativamente na encomenda de furtos e roubos de veículos. Ao todo, são 42 policiais civis envolvidos na operação, incluindo peritos, que fazem análise das peças aqui no local mesmo, para saber a origem delas, se tem, por exemplo, nota fiscal ou se são de veículos roubados. Notadamente, a região da Vila Canaã ali não é um local de peças muito novas, ali é peça sucata. Então, ali normalmente é carro oriundo, é peça, é para ser na realidade, carro oriundo de leilão, carro batido, carro que eles pegam, aproveitam as peças. Então, normalmente não são peças muito novas. E, normalmente, quando você compra uma peça muito nova, ali a chance de ser de procedência criminosa é muito grande. Além dos mandados de busca e apreensão, o dono de uma loja de peças de veículo também foi preso. Essa foi apenas a primeira etapa. Já existe sedimentado nos autos um volume muito grande de provas, então a gente já tem rastreado, a gente já identificou os elementos. A tendência agora é que a gente vai expandir essa operação para tentar atingir todos os envolvidos. E aí Obrigado.